Fala pessoal, Jonatas Castro. Hoje estou trazendo agora mais um apartamento para vocês. Esse apartamento fica no condomínio Avalon, aqui no Guararapes. É um apartamento de 177 metros com 4 suítes. Vamos lá conhecer. Aqui na entrada, vocês perceberam, estava aqui no hall privativo do apartamento. Você tem um elevador que dá acesso direto já ao seu apartamento. Entrando aqui na sala, nós temos uma sala para dois ambientes. Aqui uma sala de estar e aqui uma sala de jantar. Olha que bacana. Tudo isso já é integrado à varanda gourmet desse apartamento, que é um espetáculo. Olha o tamanho dessa varanda. Aqui você tem a sua churrasqueira, uma churrasqueira a gás. Olha a vista que você tem aqui, espetacular. O Shopping Guatemi está aqui, do nosso lado esquerdo. E aqui à nossa frente, a Avenida Washington Soares. Um apartamento com localização incrível. Ele já está todo projetado, certo? Olha a cozinha aqui desse apartamento. Pia com duas cubas, cooktop, forno, micro-ondas. Tudo isso fica no apartamento, tá? Se você também está precisando de um apartamento que tem dependência de empregada, esse aqui também tem. Ele vai lhe atender bem, pois é um apartamento que tem aqui uma área de serviço. E aqui a dependência, certo? Da secretária com banheiro, tá? Isso é muito importante hoje. Voltando, você vê que a cozinha se integra em duas partes com a sala. Você tem duas entradas. Tanto a entrada aqui, quanto a entrada pela área de serviço. Tá ok? Vamos lá conhecer os quartos. Só dar uma passadinha para vocês. Aqui é onde eu estava o hall privativo. Esse é o lavabo. Está meio escurinho aqui. Está sem energia. É um lavabo bem bonito, bem bacana. Você recebeu seus convidados. Quarto. Primeira suíte. Já está toda projetada. Móveis projetados tanto aqui, quanto aqui. E ar-condicionado. Essa é a primeira suíte do apartamento. Lembrando que você pode aqui, ó. Isolar as suítes, né? Das outras áreas do apartamento. Essa é a segunda suíte. Também já está toda projetada. Com cama. Os móveis. Tudo bem bacana. Tudo bem de bom gosto. Aqui atrás, né? Nessa suíte, você já tem uma varanda aqui, ó. Você tem uma varanda. Aqui é a vista do estacionamento do Iguatemi. Terceira suíte. Conforme as outras, toda projetada. Closet. O banheiro da suíte. Todos seguindo o mesmo padrão. Aqui a gente tem um roupeiro. Aqui a gente tem um roupeiro. Esse aqui é o banheiro, certo? Da suíte master. A gente tem aqui um ofurô. Certo? Olha a decoração desse banheiro. Muito bonito. Aqui em mármore. Travestino. Junto com umas partilhas. Bem bacana. E aqui uma pia com duas cubas. E agora vamos assim para o principal, né? A suíte master. A suíte master desse apartamento é um espetáculo. Olha o tamanho dessa suíte. Você tem uma suíte bem ampla. Essa vista aqui é a vista do nascente do apartamento. Você consegue estar vendo aqui as duas. Aqui você tem uma varanda. Bem ampla da sua suíte. E o principal para as mulheres. Dá uma olhada nesse closet. Um closet com bastante espaço. Pessoal, é isso. Esse é o Avalon. Apartamento de 177 metros. Aqui no Guararapes. Se você quer conhecer melhor esse apartamento. Agenda já uma visita comigo. Beleza? Obrigado, pessoal.